A ação contra a desordem urbana realizada esta manhã pelo governo do estado em Copacabana teve como alvos o estacionamento irregular em moradores em situação de rua, entre outros problemas. A Pathy Radlitz contou pra gente. O efetivo empregado em Copacabana foi o maior até agora. Cerca de 130 pessoas que trabalharam em dois pontos diferentes contra a desordem urbana. Uma resolução da Secretaria Municipal de Transportes de 2013 proíbe que grandes veículos estacionem na orla. Mesmo assim, havia muitos e todos foram rebocados. Estamos aqui próximo a um caminhão que certamente é um depósito que está aqui há muito tempo. Ele está com pneu furado, ele está sem placa, não tem ninguém aqui dentro, nós vamos levar. Os garis da Conlurbi fizeram a limpeza do calçadão. A ação, que também conta com a Delegacia de Combate às Drogas e a Polícia Militar, completa 10 dias e já passou por diversos pontos da Zona Sul. Este vídeo foi feito no Jardim de Alá, na divisa entre Ipanema e Leblon. Mostra muita sujeira e a abordagem a moradores de rua. Este outro foi feito um dia depois, já com um cenário totalmente diferente. Nós temos vários instrumentos, faca, espeto de churrasquinho, instrumento pérforo contundente, pérforo cortante, que foram recolhidos na rua, que certamente seriam usados contra moradores, contra turistas ao longo do tempo. Em Copacabana, a marcha pela cidadania ganhou o apoio dos moradores. Excelente, já deveria ter sido feito há mais tempo. É muita irregularidade, é muita falta de respeito. Copacabana é o cartão postal do Rio de Janeiro, então eu acho que precisa sim. Até agora, mais de 260 moradores de rua foram encaminhados para abrigos. Hoje, a situação de uma delas causou comoção. A Maria do Carmo tem 42 anos e veio espontaneamente pedir ajuda para sair da situação de rua. Ela tem seis filhos, está nessa situação há mais ou menos dois anos e vive um quadro de dependência. Maria do Carmo, por que você resolveu pedir ajuda? Porque eu quero sim ter um tratamento, isso não é vida, é só perca. Eu poderia já estar dentro da minha casa, dentro dos meus filhos. Esse é o caminho mais saudável, esse é o caminho mais eficiente, que é o voluntário. A pessoa querer transformar a sua vida, a pessoa querer ter um novo caminho. O sonho de Maria do Carmo é se livrar do álcool e das drogas e voltar para a família que deixou no Rio Grande do Sul. Meu filho, eu vou voltar para casa recuperada, sim. No nome de Jesus, a gente vai ter muito tempo. Esse é o recado que você quer deixar para os teus filhos, né? A mãe vai voltar para casa. A mãe vai voltar para casa recuperada.